Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, lembrando da inscrição no segundo congresso online doenças crônicas e curas naturais, um conteúdo realmente imperdível para você, para você saber como pode curar sua vida de forma natural e se prevenir das doenças crônicas, ok? Vamos então para a sacada de hoje. Cada final de ciclo nos convida ao aprimoramento. É possível ver sempre mais longe usando as lentes adequadas. Jogue fora as lentes que embaçam a sua clareza de visão e se eleve acima de preconceitos e julgamentos. A pergunta é, qual é a lente que você está utilizando hoje? Eu estou falando das lentes da sua percepção, porque a realidade que você está vendo, ela é inseparável de quem você é. E você deve ter percebido que na vida nós temos uma transitoriedade de todas as coisas. Observe os ciclos na sua vida e observe como você pode estar se aprimorando, você pode estar desafiando a si mesmo, a si mesma, todos os dias, no sentido de criar ambientes internos cada vez melhores. Isso é uma escolha, isso é uma decisão de ser realmente o senhor, a senhora do seu cérebro, não um escravo do seu cérebro que faz com que você repita e repita as mesmas formas de pensar, os mesmos, nutre as mesmas emoções e sentimentos que não te servem mais e que te fazem adoecer. Então no momento que você toma essa consciência, você está assumindo as rédeas do jogo da vida. Você está assumindo a responsabilidade pelo que se manifesta na sua vida. E esse é o propósito desse trabalho que a gente desenvolve, para que você possa entender que na verdade as condições que você está tendo nesse momento são as melhores condições para você evoluir. Então chega de reclamação, chega de vitimização, chega de em em em, chega de ficar aí nesse jogo que faz com que você esteja sempre jogando muitas vezes contra você mesmo. Compreendendo isso, certamente você vai poder levar a sua vida para um novo patamar. Reflita sobre isso e deixe aí um comentário, deixe a sua curtida também, compartilhe esse conteúdo e lembre-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais para que você tenha conteúdos transformadores que ajudem você nessa jornada pela sua vida, de qualificar cada vez mais e assumir a responsabilidade por tudo que se manifesta, porque assim realmente você terá a oportunidade de fazer com que a vida esteja a serviço do seu propósito, a serviço da conexão com a sua missão pessoal. Aguardo você amanhã para mais uma Sacada Quântica. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. É o seguinte pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e a farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores, como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira, para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir as palestras, as entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal, para que você possa estar participando conosco desta jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.